Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass Fim das Dívidas. Tudo bem, Moreta? Tudo jóia! Hoje eu tô um pouco perdido, Marcelo, porque eu mandei... Ah, legal! É bem típico, né? Não feliz com isso, eu falei errata. Hoje é dia 10. E eu esqueci que hoje é dia 11. Eu ia fazer errata, errata, aí eu desisti. Aí eu desisti, eu falei, é hoje, pô, se liga que esse negócio é hoje. Você tá bom, Marcelo? Boa noite, boa noite pra todo mundo que tá aí. Tô vendo bastante gente aqui, inclusive conhecida aí do projeto de investimentos, pra aprender um pouquinho aqui sobre endividamento. Aí o Arlindo de Jesus mandando beijo pra você, Marcelo Segredo. Tô transmitindo o seu beijo aqui pro Marcelo Segredo. Um abraço, Arlindo. Um abraço, Arlindo. Um beijo no seu coração. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Ah, a nossa amiga... Ah, a nossa amiga que recebeu muito de seguro prestamista. Tá aqui na live hoje. Seja bem-vinda, Cris. Sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei um conteúdo... Oi? Termina aí, termina aí. Depois eu falo aqui. Vai, termina aí. Ah, eu preparei um conteúdo pesado. Pesado. De verdade, gente. Tudo pesado. Top pra vocês. Pesado pra banco, né? Mas que vai aliviar a tua vida. Você não vai sair dessa Masterclass da mesma forma que você entrou. Isso eu asseguro pra você. Você vai sair dessa Masterclass já com uma visão diferente. Com a possibilidade de colocar em prática o que eu vou ensinar a partir de amanhã e já começar a liberar dinheiro na sua conta. Já vai começar a sobrar dinheiro pra você. Está apertado? Você está apertada hoje? Não está sobrando dinheiro pra nada? Acompanhe essa Masterclass até o final, que o conteúdo é muito bom. Se o banco já roubou a sua paz, já roubou a sua saúde mental, a sua saúde emocional, se o banco já... Se já você roubou até a sua dignidade, eu vou te dar instrumentos e ferramentas pra você recuperar a sua dignidade. Você está se sentindo no fundo do poço hoje por causa de dívida? Esquece, comece a escalar que a gente vai sair do fundo do esposo hoje. Fala, Moreta. Marcelinho, antes de começar, antes de você começar a falar aí, porque hoje aqui o palco é seu, né? Eu falo um pouquinho de investimentos lá no fim, mas hoje você sabe que o palco é todo teu. Eu queria que você... Tem muita gente aqui que eu convidei, eu estou vendo os nomes aqui, eu vou acompanhando aqui. E as pessoas não conhecem muito a sua história, cara. Eu queria que você contasse rapidamente como é que você chegou a virar um cara que entende de desendividamento, que é uma área que pouca gente trabalha, pouca gente atua. Bom, vamos lá. Eu estou nessa área... Pra quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Segredo, especialista em gestão de crise financeira, dívida, BO. Sabe aquela coisa que ninguém consegue resolver? Eu sou especialista nessa área aí. Eu comecei nessa área há 30 anos atrás. Eu falo 30 anos, mas já passou de 30 anos, tá? Porque meu pai estava com muitas dívidas e tentou suicídio por causa de endividamento. A partir dali eu assumi o controle da situação, resolvi o problema dele e desenvolvi um método pra sair das dívidas sem precisar entrar com ação na justiça. Essa é a cereja do bolo e é por isso que os bancos me processam, querem tirar meus vídeos do ar, os caras querem me parar. Por quê? Porque a galera consegue resolver problema de dívida, chega no banco cheia de informação e essas informações, muitas delas eu vou passar nessa Masterclass hoje, o pessoal chega lá cheio de autoridade no banco. Você entendeu? E aí, meu, ó, eu vou entregar uns negócios pra vocês aqui hoje que vocês vão ficar doidos, vocês vão ficar doidos. Fica comigo que vocês vão ver. É muito legal. É engraçado porque ele me liga de vez em quando. Mareta, recebeu um processo. Recebeu um processo. O que é que eu faço? Mas eu não sei. Se vira. Quem falou você não fui eu? Porque eu falo de investimento. Você se vira. E aí dali ele me liga até e diz, é, foi arquivado. Parece que não deu. Deu ruim pros caras. Deu ruim pros caras. Pois é. Que querem calar a voz do Marcelo. Tentaram tirar o canal dele do ar, gente. Por conta que ele fala das resoluções do Banco Central, né? E aí aquilo que tá escrito na lei, que você às vezes não sabe, mas que o sistema bancário fica muito bravo, né? O Faltinei pinta uns negócios desses pra ele. E eu só fico me divertindo aqui. Mas vai lá, Marcelo. Toca pra frente, agora não fala mais nada. Vou ficar dançando aqui no final do fundo, porque eu não tenho papel aqui no salário. Vou ficar dançando enquanto você dá a sua letra. Aí, Marcelo, manda vir. Não precisa ficar nervoso. Vamos lá. Galera, então vamos lá. Vamos começar com a nossa apresentação aqui. Deixa eu só projetar na tela pra vocês. Só um minuto. Cadê? Tá aqui. Boa. Moreta, vai falando aí. Vamos cantar, gente? Perdido um monte de tela. Achei. Não, não, não. Já achei. Não quer que cante? Não, não, não. Não quer mesmo? Não, não, não. Se quiser o canto. Seu canto é tão perfeito que vai dar direitos autorais. Melhor não. Então tá bom. Pronto. Tô aqui. Então vamos lá, gente. Vamos começar pelo... Começo. Claro. Quanto você paga por mês? De cesta de tarifas. Você tem conta em banco. Você tá obrigado a pagar uma cesta de tarifa, certo? Quanto que você paga por mês? Tenta lembrar. Não precisa sair da live pra olhar isso aí, não. Tenta de cabeça lembrar. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas o banco te cobra isso todo mês. Quanto você paga por mês de cesta de tarifa? Coloca aqui nos comentários pra mim. Quanto você paga por mês de juros no cheque especial? Pra quem tiver usando o cheque especial. Em média. Quanto que você tá pagando de juros todo mês no cheque especial? Em média o banco te cobra 8% ao mês. Mas em valor. Quanto você tá pagando por mês de cheque especial? Você tem compras parceladas? Tá usando o rotativo do cartão de crédito? Quanto você tá pagando de rotativo? Quanto que você paga de parcelas de empréstimo pessoal hoje? Você tem empréstimo consignado? Quanto que você tá pagando a somatória de todos os seus empréstimos por mês? Quanto que é? Você tem ideia? Você tem dimensão disso? Ó, já tem pessoal respondendo aqui, Moreto. Olha isso aqui, ó. A Eliane Ariello. 70 reais por mês. Vamos lá. 70 vezes 12. 840 reais por ano, Eliane. Depois o Moreto vai falar coisas legais pra vocês aí, ó. A Dona Antônia das Graças. Um beijo, querida. Faz sempre que a gente não se fala. Não paga nadinha, porque já tem conta digital também. A Luciene também, Moreto. Uma fortuna. E tem gente aqui que não paga mais juros, já tá livre, enfim. Mas o exercício aqui é que você tente, nesse momento, identificar quanto que você paga por mês. Olha isso aqui, Moreta. Oi, ó. Quase 9 mil reais de empréstimo consignado e empréstimo pessoal. Tá? Então, gente, vocês estão vendo? Olha isso aqui, Moreta, ó. Mais de 2 mil de empréstimo consignado por mês. Então, esse é o exercício. Agora, outra coisa que eu quero que você raciocine. Tenta ver o seguinte, ó. Quanto que esses empréstimos comprometem da sua renda? Trinta por cento? Quarenta por cento? Quanto que essas parcelas, né? A somatória dessas parcelas, quanto que elas estão comendo do seu salário? Cinquenta por cento? Setenta por cento? Hoje eu atendi, eu tava dando uma consultoria aqui pra uma pessoa que tá com 100% do salário comprometido. Olha isso aqui, a Lucilene aqui também, Moreta, ó. 1.400 por mês de consignado. Então, a gente vê que tem muita coisa aqui, né? A norma aqui, ó. Hoje, questionei com a gerente, conforme a resolução, que é ilegal descontar empréstimo cheque especial. Ela disse que estava no contrato que assinei o que fazer. Calma, norma! Calma! Eu tenho até uma decisão judicial pra trazer sobre isso aqui hoje, mas você abordou a gerente da forma errada, norma. Aí foi você que abordou a gerente da forma errada. Gente, fica comigo até o final dessa live, vocês não vão se arrepender. Ó, é o melhor investimento, você que tá com problema financeiro, eu garanto que é o melhor investimento que você já fez na tua vida, você assistir essa Masterclass até o final. Então, vamos lá, ó. Ó, quanto tempo da sua vida será consumido? Agora é outro exercício aqui, ó. Quanto tempo da sua vida será consumido para pagar esses empréstimos? 12 meses? 36 meses? 60 meses? 120 meses? Como assim 120 meses, Marcelo Segredo? É, tem pessoas que fazem renegociação de dívida e passam aí 120 meses pagando. É isso mesmo, 10 anos pagando empréstimo. Não estamos falando aqui de compra de casa própria, viu, Moreta? É de empréstimo mesmo. É só de empréstimo, tá? É só de empréstimo. Ó o Filó Florais aqui, ó. 75% do salário comprometido com pagamento de dívida. Ó a Luciene, vai ficar 9 anos pagando. Ó, uma vacina e 10 anos pagando dívida. Gente, vamos dar um basta nisso. Hoje é o dia do basta em tudo isso. Pode ter certeza disso. Olha isso aqui, ó. As pessoas, Moreta, vão fazendo esses malabarismos financeiros para não ficar com o nome negativado. É o tal do medo, né, de ficar com o nome negativado. E chega uma hora que o banco, esperto, gerente de banco é treinado para isso, ele fala assim, meu, esse cara aqui está com vários contratinhos pequenos, ele não vai conseguir mais pagar, e com contratinhos pequenos desse jeito, o banco não consegue nem entrar com a ação na justiça para cobrar ele. Eu vou fazer a reorganização financeira dessa pessoa. Reorganização financeira para o banco. Para você, ó, não tem nada de reorganização financeira. Ai, seu pastor te pega. Ai, seu pastor te pega. Você leva tudo na malícia, Moreta. Gente, olha só. Nessa reorganização financeira, o valor da dívida, que era 49.783, se transformou em 60 parcelas de 1.795, foi para 107 mil. Então, é assim que o banco te ajuda. É assim que o banco busca te ajudar. Não, vem cá, vamos reorganizar a tua vida. Eu vou fazer uma parcela que vai caber no teu bolso, vai caber no teu orçamento. Fala, Moreta. Não, não, não. Estou escutando aí, eu fico abismado. Você está assim aí, ó. É, me dá nervoso ver isso. 43 passou para 107 mil reais a dívida da criatura. Exatamente. Exatamente, tá? Quer dizer, não é à toa que fica desesperada, não é à toa que passa, que fica com medo, que fica passando mal, que vai arranjar... Depressão, ansiedade. Lógico. Problema no conjugal, né, no casamento. Problema no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho. Então, né, aqui, ó, Eliana, ó. Esta é a conversa. A Sônia. Caí nessa já. Gente, parece... Tem pessoas que mandam mensagem para mim e falam assim, Marcelo, quando você estava explicando, parece que você entrou na minha mente e você sabe o que eu estou passando. Gente, eu passei por isso. Esqueceu do começo? Meu pai tentou suicídio e pede dívida. Eu sei o que um endividado sente na pele. Eu sei o que você e sua família está passando. Trinta anos nessa área, gente. Bom, vamos lá. Primeiros passos para você sair disso. Ah, não. Putz. Fazer orçamento? Tem que fazer orçamento, criatura. Tem que fazer. E se você está dentro do link, dentro do grupo do WhatsApp lá, Masterclass, fim das dívidas, tá? Amanhã de manhã, minha equipe vai estar postando a minha planilha de gestão financeira para você. Ok? A mesma que eu uso no meu dia a dia vai estar lá para você. Tem que fazer orçamento no Mestre. Não... Ó, tem preguiça de planilha? Pega uma agenda igual a minha aqui, ó. Ó a moreta de quando é a minha agenda. Nem com a agenda eu gasto dinheiro. Mas você faz as anotações na sua agenda, certo? Você faz as anotações na sua agenda e por aí você vai anotando. Você tem que saber onde está indo cada centavo do que você ganha. Se você chegar numa empresa, numa Coca-Cola da vida hoje, Moreta, falar, ô Coca-Cola, vem cá, o financeiro da Coca-Cola. Onde a empresa gastou os últimos centavos dela aí? Os caras sabem dizer onde que foi. Você tem que saber também para onde vai esse dinheiro. Moreta, você consegue postar nos comentários aí o link do grupo? Com o fim das dívidas? Consigo, consigo. Já estou até fazendo isso, Marcelo. Então está bom. Ele dorme, gente. Se eu não falar com ele, ele dorme. Depois, você está vendo, Arlindo, que eu passo com o Moreta aqui, né? Que bom que o Arlindo está acompanhando. Outra coisa importante aqui, ó. Saber para quem você deve. Muitas pessoas nem sabem para quem deve. Quantos bancos... Tem gente que vem conversar comigo e fala assim, para quem você deve? Ai, Marcelo, são tantos bancos que eu nem sei. Aí ela pega e fala os que lembra. Quando eu peço os contratos, Moreta, a pessoa fala, ó, está vendo? Tinha esquecido desse. Tinha esquecido daquele. Acontece. Saber o quanto você deve para cada um deles. Ó, o Jefferson já tem a planilha. Legal. Ter cópia dos contratos. E aqui temos um empecilho, porque banco não fornece contrato para ninguém. ele se recusa a fornecer cópia de contrato e daqui a pouco você vai entender o porquê. Mas eu vou te ensinar como que você recebe na hora esse contrato. Como assim na hora, Marcelo? É. Tem uma resolução do Banco Central, Moreta, que obriga o banco a te fornecer na hora. Mas as pessoas não sabem. Não conheço. Mais um vídeo. Mais um vídeo que vão querer tirar do ar. Mais um vídeo. Amanhã você me ligando de madrugada. Amanhã eu te amorei, está de novo. Eu estou tentando aqui conectar, tá, Marcelinho? Já, já eu mando o link aí, tá bom? Estou tentando conectar aqui. Tá. Bom, vamos lá. Mapear todas as suas dívidas. Como assim mapear todas as dívidas? Você vai pegar a cópia dos contratos, vai colocar no papel todas as dívidas que você tem. Para qual banco você deve? Quantas parcelas você contratou? Qual é a taxa de juros que o banco está cobrando? Você tem que saber isso. Qual é o custo efetivo total que ele está cobrando? Qual é o valor da prestação? E quando termina esse contrato? Você tem que mapear tudo isso. Feito tudo isso daqui, aí você vai atacar essas dívidas. Como que eu vou atacar essas dívidas? Eu vou te ensinar dentro dessa masterclass. Eu mandei aqui, Marcelo, mas como vai um link, né? Acho que o sistema segura. Você tem que liberar aí o link. Já mandei aqui, tá? Você mandou aonde, Moreta? No chat mesmo do YouTube. Mas eu acho como vai link. Lá no YouTube? É, ele bloqueia, né? Tá. Manda o link no WhatsApp para mim, é mais fácil, que aí eu posto aqui nos comentários para o pessoal. Tá bom, estou mandando. Bom, vamos lá. Primeira resolução poderosa. Como que você vai começar a forçar o banco a negociar com você? Você sabe que banco só negocia com quem está inadimplente, né? Tem uns consultores por aí que fazem vídeos falando que é um crime você parar de pagar uma dívida, porque você pegou o dinheiro emprestado, então você tem que pagar. Vai lá e conversa com o gerente que ele vai fazer um bom negócio para você. Não vai. Não vai. Você já foi lá várias vezes, você foi enrolado pelo gerente, você sabe disso. Foi ou não foi? O que você vai fazer? Ó, tudo o que for, presta atenção, presta atenção no que eu vou te explicar agora. Tudo o que for débito automático na sua conta corrente, ok? Tudo o que for débito automático na conta corrente, você pode... Ó, estou postando agora aqui nos comentários o link para entrar no grupo do WhatsApp onde eu vou fornecer material, conteúdo gratuito para vocês amanhã, tá? Já postei aí. Então é assim, ó, tudo o que for débito automático que é debitado na sua conta corrente, ou seja, você recebe o seu salário, o banco vai lá e já começa a tirar empréstimo. Você pode suspender esse débito automático. Ok? Você pode suspender débito automático usando a resolução do BACEN 4.790, artigo 6º. O que diz esse artigo 6º? É assegurado ao titular da conta de pagamento o direito de cancelar a autorização de débitos. Então é um direito se eu cancelar a autorização de débitos automáticos. Então se eu tenho um empréstimo pessoal que está sendo descontado na minha conta corrente usando essa resolução do Banco Central, eu vou suspender esse débito automático. Ok? Não é que o banco, a dona Norma comentou lá no começo, não é que o banco é proibido, dona Norma, de descontar. Descontar o banco pode, mas é um direito da senhora revogar essa autorização utilizando esse artigo 6º. é assegurado ao titular a revogação. A partir do momento que eu suspendi esse pagamento, a partir do momento que eu suspendi esse pagamento, o que acontece? Eu vou ficar inadimplente com o banco, certo? Sim, vou ficar inadimplente. E a partir do momento que eu fiquei inadimplente, o banco, obviamente, vai negativar meu nome e aí, a partir desse momento você deixou de pagar aquela prestação, você vai ter que guardar pelo menos uma parte daquela prestação para fazer um acordo com o banco lá na frente, ok? Então, a partir do momento que você suspende o pagamento, o banco vai te dar atenção, o gerente vai querer conversar com você, vem cá, por que você fez isso? Por que você suspendeu o pagamento? Você vai falar, não, o valor está alto, enquanto você estiver me cobrando esse valor, eu não vou mais fazer esse pagamento e se você quiser conversar comigo, me manda uma proposta de acordo melhor que a gente coloca isso em dia. Isso não funciona para empréstimos consignados. Presta atenção. Para empréstimos consignados não funciona. É só para empréstimo pessoal, ok? Maravilha? Serve para empréstimo pessoal em conta corrente e em conta de pessoa jurídica também. Maravilha? Vamos seguir aqui. Essa é a primeira resolução. Aí tem gente que fala assim, ah, isso não funciona. Que é o mais comum, né? As pessoas preguiçosas falarem que não funciona. A Sandra Valoni foi lá, usei essa resolução do Bacen, suspendeu os débitos automáticos e o cachorrinho Totó não pega mais o dinheiro da minha conta. Certo? Então, funciona sim. E, se não funcionar, olha isso aqui. Uma cliente minha que eu dou assessoria para ela, dessa área de finanças aí, ela mandou a notificação, o banco não obedeceu. Deixa eu ver se é isso. É essa aqui mesmo. O banco não obedeceu, ela foi para cima, entrou na justiça e olha isso aqui, Moreta. É direito da autora, ainda que isso possa gerar ina de implemento ou mora, suspender os descontos em sua conta. Gente, o que eu falo, eu comprovo. Existe a resolução, gerente não obedeceu, você pode ir para a justiça, você pode ir no tribunal de pequenas causas, você pode ir no PROCON, certo? Ah, não tem dinheiro para gastar com advogado. Você pode ir no tribunal de pequenas causas, ok? Mas é um direito seu, garantido pela resolução do Bacen e garantido também pelo judiciário. Marcelo. Diga. Deixa eu pedir pessoal, curte aí o vídeo, faz favor, gente, você ajuda o canal aí, se inscreva no canal, curte, compartilhe isso daqui, porque tem bastante gente no Brasil que precisa escutar isso que ele está falando, porque só com a informação que ele vai dar aqui e sei que vai dar mais, você já vai conseguir resolver um monte de pipa aí na tua vida, tá bom? Então, compartilha e clica no sininho lá para se inscrever e no legalzinho lá que isso daqui é legal. se toca para frente. A Eronil diz, boa noite, essa resolução serve para financeira, por exemplo, financeira do Palmeiras, serve para todo e qualquer débito automático que cair na sua conta corrente. Complementando aqui a decisão, é faculdade do correntista autorizar débitos automáticos, inclusive quando as parcelas de multos e ele é também facultado, inclusive por regulamentação do Bacen, a revogação de autorização no que prescinde anuência da casa bancária, ou seja, a qualquer momento você pode pedir a suspensão aí do débito automático no banco. Você está revogando o direito do banco mexer na tua conta, é isso. Fiquei inadimplente, aí ele tem os meios dele para te cobrar, certo? E nesse meio tempo você vai se reorganizar financeiramente, ao invés de você fazer, ou você prefere fazer uma reorganização financeira e ficar 120 meses pagando. O que é melhor? Enfrentar o problema de frente, né? Deixa eu dar uma aliviada aí, porque está cheio de gente aqui que precisa tomar rivotril, respirar azul, soltar vermelho. Criaturas, ele vai falar do consignado, pelo amor de Deus, ele vai falar do consignado aí. Aguenta a mão, aguenta a mão, segura a onda, tá? Berinho, eu ensino sim, o curso é completo, tudo quanto é macete para consignado. É, toma um vídeo. Blindagem patrimonial, estratégia para redução de, para revisão, redução, perdão, dos juros e prazo pela metade. Existe essa estratégia também. Possibilidade de redução de juros e de parcerias a cada 90 dias. Vou falar sobre isso, que é uma técnica de portabilidade que eu desenvolvi. O método tudo ou nada, mais técnicas de negociação. Como é que você negocia com o escritório de cobrança? Para não pagar errado, igual um comentário que nós tivemos aqui, que vai ter que pagar de novo, porque ficou com a restrição interna. E aí entra a expertise do Moreta, ensinando a criação de fundo de quitação, investimentos, e o cheque mate. Por que cheque mate? Bom, o método tudo ou nada tem a ver com a suspensão de alguns pagamentos e eu vou com essa grana que eu deixei de pagar, eu coloco dentro do fundo de quitação, começo a investir essa grana, acumulo capital e quando o banco vier conversar comigo, eu vou lá e falo, não, vou pagar à vista. Não, vamos reorganizar. Aqui, meu irmão, banana para você, nada de reorganizar, vou pagar à vista, qual o desconto? Percebe? É assim, com essa delicadeza. Banana. Banana. É de 1960, mais ou menos, 150. Banana. Eu tenho que falar numa linguagem que você entenda, Moreta. Está cheio de jogo aqui dentro, vocês vão falar, o que quer dizer banana? O que quer dizer banana? Tomou? 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 Esse método está dentro do curso Equilíbrio Financeiro Devedor Investidor. Olha tudo o que você aprende dentro desse curso aí. É lógico. O que eu mostrei para você até agora foi só a ponta do iceberg. Numa Masterclass 100% gratuita. Imagine o que você aprende dentro desse treinamento. Fala, Moreta. É lógico que ele puxa a sardinha para o lado dele. Você viu quanta coisa dele ele põe aí? No meu, joga lá no fimzinho investimento, um checkmate que eu não sei nem o que é checkmate. Checkmate é ter dinheiro na mão, cara. Ah, entendi agora. Checkmate é ter dinheiro na mão. Eu não falo que ele dorme na live, gente. Ah, me dá trabalho. O cara me dá trabalho. Bom. O que tem aí de investimento, gente, é um treinamento completo que ensina você a conseguir uma receita do bolo desde esse fundo de quitação que eu vou falar muito rapidamente e vou falar depois dois ou três produtos para não segurar você que nem um doido aí, uma doida e ficar um tempão aí numa live. Mas é um conteúdo completíssimo que aborda fundos imobiliários, ações, tesouro, mais a receita do bolo que é o método que eu criei aí para construção de patrimônio. Fala aí, Marcelinho. Então é o seguinte, para você ter acesso a tudo isso que eu expliquei até agora e muito mais e o curso é muito completo, dentro do curso eu forneço para você todos os modelos de notificação que você tem que mandar para o banco para conseguir o resultado mais rápido. Acho que a dona Norma, que falou, ah, fui lá no banco, o gerente falou que não, que não sei o quê, se vai com o modelo do documento que a gente fornece é tudo muito mais fácil para você. Ok? Ok?